R$ 1,98. Sim, esse é o preço da cerveja Império aqui no Central Supermercados, que para variar, cobriu. Cobriu toda a concorrência. A concorrência mais um final de semana, infelizmente, ficou para trás. Por isso que eu estou aqui com o Rafa, o gerente do Central. Rafa, com certeza é o menor preço da região. Bom dia. Bom dia, Boni. Bom dia a todos de Jaú e de região. Com certeza é o melhor preço. Cobrimos mais de 100 itens da concorrência. Fizemos um tabloide exclusivo para esse final de semana, com grandes itens, como pão francês, costela bovina e um monte de produto aí para chamar a atenção da nossa clientela. Então nós estamos aqui hoje convidando a todos para participar mais uma vez dessa festa com a gente. Hoje não é dado especial, mas é dia de você economizar. Viu? É dia de você economizar. Sorteio de final de ano, campanha de final de ano, é isso, Lucas? Você está falando? Não? De hoje? Ah, tá, verdade. Esqueci. Tem sorteio. Você já compartilhou a publicação? Está curtindo? Tem que curtir a publicação? Compartilhar? Você vai ganhar fardo de cerveja. Sim, a central da notícia está muito boa. Vamos falar de preço de cerveja rapidinho? Vamos começar mostrando. Os menores preços estão aqui. E o Rafa está aqui comigo para comprovar tudo isso. Além da cerveja Império em 98, tem Bavária por R$ 1,79. Olha, a Conte Zero Grau, só R$ 1,99. Tem a cerveja Belco por R$ 1,59. Tem a Mistel por R$ 1,89. Tem a Budweiser por R$ 2,79. Olha o preço da Mistel. A lata de R$ 350, só R$ 2,39. A cerveja Tiger R$ 1,98. Vamos para a Estela Artoa, R$ 3,98. Tem a original por R$ 3,49. A Brama Duplo Malte, só R$ 2,98. Tem também a Antártica, a Sub-Zero, a mais queridinha, todo mundo gosta. R$ 2,09. É o menor preço do Brasil. Antártica Boa, R$ 2,09 apenas. Skol R$ 2,39. Viu? Viu só, né? Como está valendo a pena comprar no Central? Você quer mais opções? Eu vou falar para você, o Rafa falou da padaria, o quilo do pão francês, R$ 7,65. Aproveitando que na padaria não é só isso que você encontra. Tem pão quente toda hora, salgados deliciosos. É sensacional a padaria do Central. E eu já vou avisando você, mudando para a rotisserie, que dá tempo de você fazer encomendas de alguns produtos para o final de ano, viu? Aproveite para fazer as suas encomendas do final de ano na rotisserie do Central. Quer saber o que mais o Central cobriu algumas ofertas? Vou falar do leite. R$ 2,89. R$ 2,89 o preço do leite, oferta coberta pelo Central. Você está vendo na sua tela. Quer mais oferta coberta pelo Central? Tem o arroz Empório São João. É a safra velha do arroz Empório São João. Só R$ 17,90. Ô Rafa, é para deixar a concorrência desesperada, né? É. Hoje o trabalho foi especial. O que eu queria falar para o pessoal, não gastem combustível rodando a praça, pessoal. Você já fez isso? Eu já fiz isso hoje por vocês. Já fiz esse trabalho para vocês. venham para a loja. Eu estou aguardando vocês aqui. Vocês vão ver que é real as nossas ofertas. É surpreendente, viu? Vale muito a pena comprar no Central. Obrigado, Rafa. Olha o preço do Coatiguá. Aliás, um abraço, pessoal, lá do Cerealista Coatiguá. R$ 5,49. Só R$ 5,49. Aproveite. Aproveite para comprar no Central, onde o seu dinheiro rende. Rende de verdade muito mais, viu? Temos mais ofertas? Vamos para a Sog? Podemos? Ofertas do Açougue para você. Aliás, as ofertas do Açougue do Central estão sensacionais, viu? Tem... Só para se ter uma ideia. Vamos lá. Tem panceta por R$ 16,99. Costela Suína R$ 17,98. Lombo, só R$ 18,97. Bisteca Suína Copa Lombo R$ 13,98. Tem pernil Suíno por R$ 12,99. Tem mais, tem mais oferta. Claro que tem. Tem coxa e sobrecoxa por R$ 5,99. Tem também o coxão mole por R$ 32,85. Tem também... Olha que barato. R$ 39,00. Verdade. Olha, gostei dessa promoção. E a Sem Bovino Maturado você encontra aqui no Central também. Vamos para o açúcar? R$ 15,99. 5 quilos de açúcar. É oferta coberta. É oferta em cima de oferta no Central para fazer seu dinheiro. Rendeu a R$ 10,98 os 2 quilos do feijão. Viu? Eu falei só de um arroz, né? Então eu vou andar aqui para falar de mais arroz. Às vezes você não quer o Empório São João. Tem o Birama. R$ 11,95. Tem o Safra Sul por R$ 17,90. Tem também o Pateco por R$ 19,90. Safra Sul Premium R$ 19,90. Tem o Pateco tipo 1 R$ 14,98. Viu só quanto arroz mais barato que R$ 20,00? O Riviera R$ 18,90. O Arroz Gamadinho R$ 15,90. E o Arroz AN R$ 17,90. Ninguém. Ninguém esse final de semana vende mais barato que o Central. Eu vou inclusive entrar por um corredor aqui agora. Antes de chegar no Hortifruti. Só para vocês terem ideia. Que são todos os setores da loja mesmo que está em promoção. Fica esse chove, para de chover e tudo mais. Aparecem os pernilongos, as baratas e tudo mais. R$ 9,98 a linha Ride. Aquela que você compra mais e paga menos aqui no Central. Oh, que saudade do pessoal da Coala. Viu? R$ 9,98. Eu até derrubei um aqui que eu estava já procurando. Tem uns bons aqui, viu? R$ 9,98 a linha da Coala. Coala que aqui da região é de dois córregos. Ou seja, vamos prestigiar o que é nosso. Gente, a Coala é sensacional. São poucas gotas que você precisa para deixar tudo perfumado e higienizado na sua casa. A gente aproveitando que está aqui, olha, nessa esquina tem cerveja com vinho. Só R$ 6,98. R$ 6,98. Aqui a gente está no corredor. Tem a Mistel. E eu vou falando, a gente vai caminhando até o Hortifruti. E eu vou falando aleatoriamente algumas ofertas do Central para você, tá? Tem presunto por R$ 22,95 quilos. Tem linguiça toscana por R$ 18,68. Você também encontra margarina na promoção por R$ 4,99. Falando em margarina, olha aí, ó. Tem como você participar, receber as ofertas no seu celular antes das lives da Central. É só mandar hashtag Central para o 14996273133. E você quer saber de café na promoção? Tem café a partir de R$ 12,99. R$ 0,99 que eu estava falando da margarina, né? Antes do Hortifruti, vamos falar do final de ano. A gente tem Chester. Você quer saber de Chester? Quer saber de Tender? Quer saber de Leitoa? Vamos que vamos. Tem Chester congelado a safácio a partir de R$ 24,98. Tem peru cozido por R$ 22,98. A partir de, né? Tem peru congelado da sadia R$ 23,98. Tudo isso é preço por quilo, tá? Aves Supreme R$ 17,98. Você também encontra o Tender da sadia, o Bolinha, por R$ 64,98. Tem Chester da Perdigão por R$ 22,98. Viu? Muita coisa barata aqui no Central. E já estamos no Hortifruti. Porque o Hortifruti está demais. O quilo do limão está R$ 1,95, minha senhora. Aproveita, vem pra cá. E o Lucas está mostrando pra você. São muitas ofertas. Muitas ofertas no Central. O que faz seu dinheiro render? Você compra mais sobra pra comprar presente de Natal. É, eu sei que o pessoal está deixando dinheiro pra gasolina e pro mercado. Você vem no Central, o dinheiro rende. Sobra? Pode vir que sobra. Tem melão por R$ 1,95, a partir de R$ 1,95. Desculpa. Mangatômeu, Mangapalmer por R$ 2,77. Tem melão amarelo por R$ 2,88. Tem maçã, gala por R$ 4,99. Uvas a partir de R$ 8,99. Tem também mamão papaya por R$ 5,66 o quilo. Pêssego Nacional R$ 4,95 o quilo. Tem chuchu por R$ 1,35. Repolho verde por R$ 1,66. Tem batata doce rosada por R$ 1,77. Tem batata por R$ 1,78. E tem ovos por R$ 7,99. Você compra 20 ovos por R$ 7,99. Faz o seguinte, ó. Eu esqueço do sorteio. Só hoje... É um ou dois que eu falei, Lucas? Me ajuda aí. Dois? Um. Um só, né? Um sorteado hoje vai ganhar um fardo da cerveja Império, que é a sensação do momento. R$ 1,98 aqui no Central, que tem uma lanchonete, tem uma rotisserie sensacional, tem produtos para o seu Natal. Faz o seguinte, eu vou fazer a pergunta. Eu quero saber quanto é que você paga da unidade da cerveja Império aqui no Central. O supermercado que faz o seu dinheiro render para você comprar mais. E aí, nós vamos combinar o seguinte. Eu quero te encontrar no Central durante o final de semana. Certo? Porque a oferta está aqui. Cobrimos todos os preços da concorrência. E você pode vir comprar à vontade. Porque o Central tem para você, tem para a família toda, tem para todo mundo. Vem para o Central fazer seu dinheiro render. Ah, como aqui no Central o dinheiro rende. E aí você economiza para poder comprar mais. Vem para o Central. Vem para o Central.